E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Efaco, sou o Jogos. No vídeo de hoje voltamos aqui na jogatina de Max Pay 3. Acabamos de matar um boss aqui, matamos com estilo, hein? Que isso, são top demais. É, agradecer novamente aí o joinha, o favorito, comentem isso aí nos vídeos anteriores. Pessoal incentivando aí a continuação da série. Opa, essa meia tranca é nóis, essa é nóis. Pô, queria pegar a roupa do cara, hein? Beleza, vamos pegar o elevador. Cadê o elevador? Esse aqui. Nice. I didn't know what the hell I was going to find up there, but I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Mr. Branco, Mr. Branco, I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max, open up. Can you hear me? Eu só tentei. Mr. Branco, open up. Ixi, cara. Deu o kill? I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury run around that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo? 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 Shit. I need it. God damn it. Of course, he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. É, os caras fizeram o mission accomplished, hein? Max até agora nada. Eu não conseguia ter playback em uma das câmeras e parecia que o disc estava errando. Alguém nesse bairro estava tentando manter as coisas low-key. Mas então, por que todo mundo vem driving through the goddamn wall? Fabiana. Mesmo que o homem que me employava estava morto, a sua esposa ainda estava fora. Talvez ela poderia ser salvada. Talvez alguma coisa... Estou vivo, não é? Puxando a foto dos fragmentos rompidos... Algo que acusou o meu olho. Oh, xx! C4! Uuuuuh! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Apenas o suficiente. 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 Se eu fosse fora por mais tempo, a dor me teria entrado. Perfeito. Se eu não fosse imolado, eu ia ser morto até a morte. Olhe para mim. Eu fui contratado para proteger duas pessoas. Uma foi... Olhe para mim. Eu fui contratado para proteger duas pessoas. Uma foi... Ah, sobe Max. Sobe. Tem que segurar o W aqui para subir. Agora sim, vivão. Eita. Você sabe o caminho para sair daqui? O bebê não conseguiu. F***. Eu tive que fazer aquele corpo, e pagar o cobrado. Apenas o seu arma foi mais que uma experiência. Eita. Tô uma cabeçada, velho. Os caras ainda querem treta aqui no meio do fogo. Os caras ainda querem treta aqui no meio do fogo. Pobre pô. Boa piadinha, Max. Boa piadinha. Um passo para uma zona total, hein. Boa piadinha. Nossa. Só no headshot. Tô morto, cara. Uou! Rodrigo ou não. O Bronco do Fabrikas estava se separando, bem literalmente. Acho que tá pegado, velho. Nossa. Ah. Apesar de seus... maneiras, eu lhe fiz um favor. Acho que alguém passou do ponto aqui, hein. Não se movi. Isso não pareceu como um lugar onde Rodrigo closed multimillion-dollar deals. Isso pareceu como um fio de fio. Apenas o fogo! Fala! 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 Os últimos dois personagens que tentaram matar-me talvez haviam uma ideia. Fala! 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 O que é isso? Eu não sei para onde eu vou agora Ah, tem que segurar aqui hein Max Beleza, vivão A fumaça está aumentando Deu Uou Ah Algo da frente estava mal mal Se ele não morreu antes de chegar Eu posso ter algumas respostas Ei Ei saci, firmeza Por que? Por que Rodrigo Bronco? Por que? Por que? Por que você veio para matar Rodrigo Bronco? Eu vim para matar você Porque o que você fez para nós Você matou tantos de nós Por que por que esse pobre diabo tem que lutar? Ele estaria morto de choque Apenas de choque Apenas de choque O que? O que? O que? O que? O que? Bom para a favela hein Será? Tava de tentar saber Quem estava usando esses com algum tipo de fronte para matar o Rodrigo.